Fala galera, Marechal Rambo aqui de volta com Destiny 2 mostrando como que pega a pistola exótica Rei dos Ratos. É uma pistola que você consegue em uma jornada e que eu achei muito boa, muito gostosa de jogar. Ela tem dois perks interessantes que ela dá seis vezes o dano quando você e seus amigos estão usando essa pistola e estão perto um do outro. Seis vezes o dano é muita coisa. Então se você estiver encurralado, fala para o seu amigo sacar a pistola que vocês vão conseguir se livrar dos outros inimigos. E outra coisa, logo que você recarregar essa arma, quando você conseguir uma baixa, você vai ficar invisível. Ótimo perk, muito bom esse perk. Ainda vou fazer um review dessa arma, mas eu vou mostrar para vocês como que pega. Depois que você acaba a história, aparece uma jornada para você fazer que se chama Inimigo do Meu Inimigo. Essa jornada fica em Titã. São três partes da jornada. E no final dela, você vai conseguir um item que se chama Bando do Rei Rato. E nela está escrito o seguinte, Bando do Rei Rato, vai aqui e acolá. Bons meninos e meninas, vocês sabem onde está. Recolham seus brinquedos e parem de fazer onda. Entrem todos em fila, chegou a hora da ronda. Antiga rima infantil, completo, 0 de 3. Você tem que fazer três patrulhas em qualquer lugar. Só que você deve fazer com alguém que tem essa jornada. Então o ideal é você começar com esse esquadrão e terminar com esse esquadrão. Se alguém estiver numa etapa mais para frente, não tem problema. Basta você ter a quest. Feita a patrulha, vai aparecer uma nova parte da quest. Nela que está escrita, o Bando do Rei Rato. Andam todos de mão dada, lutando juntos de fato. Pois sozinho não se faz nada. Então saiam, divirtam-se ou cuidarão das louças. Só não esqueçam de lá fora reunirem as forças. Antiga rima infantil. Você deve fazer evento público. Dois eventos públicos para você passar essa parte. Pode ser no nível normal ou no heróico, que depois vai aparecer a próxima etapa. Que diz o seguinte, o Bando do Rei Rato, buscando se fortalecer, andando de 4 em 4, eles aprendem a vencer. Então três resistem unidos. Com um objetivo em comum, seus empecilhos são punidos. E sem problema algum. Antiga rima infantil. Aqui é para você jogar duas partidas de crisol. Lembrando que no seu esquadrão, pelo menos uma pessoa deve ter essa quest. Pode fazer com duas pessoas, não necessariamente três. Eu fiz com duas pessoas no meu esquadrão. Essa outra pessoa tinha essa quest. E a próxima parte da quest diz o seguinte. O Bando do Rei Rato. Três lutam como um. Eles veem a noite cair. Mas medo eles não tem nenhum. Ao escalar a muralha, olho no relógio, criança. Se não restarem cinco, não haverá esperança. Essa daqui é para você fazer o anoitecer. E o anoitecer dessa semana, ela tem um contador regressivo. A cada baixa que você consegue, você consegue aumentar este relógio. E você tem que completar o anoitecer faltando mais de cinco minutos. É uma tarefa um pouco difícil. Você tem que estar com um esquadrão bem equipado. E bem comunicativo para conseguir. Eu coloquei um vídeo anterior falando do anoitecer. Está lá se vocês quiserem ver com o anoitecer completo. Que nós conseguimos o Rei dos Ratos. Galera, muito obrigado a você que me assistiu. Antes de ir embora, deixe seu like. E se inscreve no canal que tem vídeo todo dia aí de Destiny 2. De jogo delicioso, meu Deus. Eu vou nessa. Valeu.